Fala pessoal, tudo bom? Charles Nader passando aí para dar uma olhadinha num papel chamado Magazine Luiza. Vamos fazer uma análise aqui. Eu coloquei no gráfico mensal, para a gente poder observar como esse papel aqui não para de subir de jeito nenhum. E agora entrou numa grande lateralização aqui em cima, o que não é comum no papel, e vem com uma pequena queda lá, no tempo gráfico mensal. Claro que no gráfico diário as quedas são boas, são expressivas, dá até para vender. Mas pelo menos eu prefiro interpretar assim. Este é um ativo que eu quero comprar. Tanto no mensal, como vocês estão vendo aqui. Ele está em cima das médias. Está corrigindo um pouco, com possibilidade de continuar subindo. Ok, mensal. Vamos cair no 15 dias para vocês verem. Olha aqui onde é que o preço está, na 34 com a 72. Olha no 15 dias como é que fica. O mesmo gráfico. Fica bem gostoso de observar como existe a possibilidade de parar de cair por aqui. 12,89. Teoricamente, o preço gostaria muito que o preço parasse por aqui e que realmente saia daqui para dar continuidade agora na ponta compradora. Tem que esperar madurar. Eu não tenho a compra ainda. lá pelo mensal. Olha, eu vou buscar, na verdade, o conceito M3. Eu vou buscar o meu setup em cima desta linha em azul que eu vou colocar aqui. Enquanto isso não acontecer, momentaneamente eu passo a ponta compradora. Eu quero comprar, mas não está no ponto. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Tanto no mensal quanto no 15 dias. A gente observou. Quando eu caio agora para o 2 dias e jogo um par de médias aqui mais rápido, você vai observar que o preço embaixo da 8, embaixo da 17, não convém ficar comprando. Então, olha que interessante. Onde está a linha em azul é a minha compra lá do mensal. Eu quero comprar daqui para cima. Porém, se eu comprar agora, eu ainda compro o preço embaixo da 8 com a 17. Então, o que eu gostaria que acontecesse no futuro próximo? O preço sobe. Eu poderia até não pegar a primeira compra. E depois ele começa a testar aqui a 8 com a 17. O preço cruza as médias e saímos agora para comprando aqui os dois dias. Se eu comprar, de repente, a mínima e máxima maior do 15 dias aqui, aquela compra do 15 dias que eu mostrei. Para subir, de verdade, vai ter, normalmente, para poder ganhar força e ganhar apetite na ponta compradora, vai ter que realmente encaixar o meu setup nos dois dias nas compras. Então, o mais importante aqui seria o seguinte. Eu quero comprar, só que o mercado aí no 15 dias, ele ainda não tem a minha compra. Está esperando para comprar, esperando madurar. No dois dias aqui, a mesma coisa, tem que esperar esse tempo gráfico aqui converter. Se eu bater a compra lá no 15, tem que esperar esse daqui realmente entrar a favor para poder acionar. E, enquanto isso, está dando certo aqui umas pequenas vendas. embaixo da 8,17, eu não quero ficar comprando, inclusive tem vendas e está vendido por último aqui embaixo. A venda aqui, para você ter uma ideia, está assim. Vendeu aqui embaixo do 14,30 com o stop lá no 15,06. Está aí. O mercado é vendedor. Pode acabar dando stop? Pode. Mas, olha só, aqui deu uma venda de até 8%. Aí, depois, teve uma venda de até 12%, teve uma venda de até 16%, e agora nova venda para baixo para ver se a gente vem lá para cutucar no 13,17. Então, segue a ponta vendedora aqui embaixo da 8,17, até que realmente o preço aciona as minhas compras lá. Enquanto realmente ele não fizer mínimo e máximo maior do 15 dias, e ou não fizermos mínimo e máximo maior do mensal, por enquanto, não tem a culpa. Paciência para poder esperar comprar, está dando as vendinhas, vamos pegando as vendas ali para fazer uma gordura, para ter gordura para poder comprar esse papel ali na frente. Valeu, pessoal. Bom trabalho a todos aí. E aí, e aí,